Oi gente, boa tarde. Gente, eu tô usando máscara, vocês que estão me vendo aí no vídeo, porque a cidade tem que se prevenir e eu tenho que me prevenir. Eu tô usando mais máscara também, por causa que minha mãe é idosa e quando eu chegar na minha casa, eu tenho que tomar banho quando eu estou assim na rua e volto da rua. Então, pra iniciar esse vídeo, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Vou te contar daqui a pouco, vou tirar um pouco a máscara. Eu vou contar pra vocês o que está acontecendo, viu? A mulher dos infernos saiu lá de São Paulo, já vou falar logo isso. Foi lá pra Barra, vai preguinar a cidade toda de Barra do Coronavírus. Eu acho que o povo lá tá tudo no pânico, minha filha. E o povo daqui do Chique Chique? Pois é que o povo não é não, amada. E ela já tá ali botando. Então, eu já quero agradecer o carinho de todos vocês. O Jean Souza, ele mora lá no bairro de Guarulhos, São Paulo. Jean, meu querido, obrigado. Você tá falando comigo no Instagram, tá vendo? Se inscreve no canal, me segue no Instagram, que você fala comigo, né? Vou mandar um bom abraço também pro Jorge Dourado. Ele mora lá em Morpará. Ele falou que fica, Xandinho, fica perto de Botirama. Mas ele está lá em Guarulhos. Morpará, um grande abraço, obrigado pra todo mundo aí. Eu já passei lá em Morpará, quando eu vim em São Paulo. A Glória de Souza, Paula Mutim, Jaine Silva, Bruno Lopes, Letícia Zé Marques, Sérgio Batista, Luiz Carlos, Rangel Coelho, Alívia Aparecida, ô Glória. E o jogador. Gente, quero mandar um grande beijo pra minha turma que nós se formamos, nós somos biólogos. na Universidade do Estado da Bahia, Uneb. Lindinha, meu amor, daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu com a Lindinha. Pois bem, Xandinho. Me pediram, quem foi que me pediu? Foi o Jean Souza. Ele que é de Guarulhos, ele falou, Xandinho, vai lá no BNH que meus pais moram lá. Pois eu vim aqui. Eita, tratozão. E aí, tudo bom? Ai, deixa eu subir aqui na sua moto um pouquinho, pros meus fãs verem. E foi aqui, foi o quê? Vou subir aqui na moto do cara, gente, ó. Vai, bate o pé. Me deixa um pouquinho pra ali. Vai. Eu vou ali perto do posto. Ó, aqui, já vai me dar carona. Então vocês já vão ver. Aí, por aqui dá pra ir mudar. Então ele já tá me levando. Ó, gente, ao vivo. Ele não quer aparecer no vídeo. Tá andando com o Xandinho da unção. Então vocês tá vendo aí, ó. Tá bom. Obrigado. Tchau, viu? Se inscreve no canal, viu? Tchau, amor. Ô, Glória. Então vamos para o bairro do BNH Velho. Então o Xandinho tá aqui na Rua 6. A Rua 6 tá bem aqui, gente, ó. Aqui tem o posto de gasolina a menor preço da Rua 6, ó. A igreja que eu congregue é bem ali. A Deus e a Muta bem ali. Aí aqui os meninos jogam a bola aqui de noite. E não tem ninguém, minha filha. O BNH também tá fácil. Então o BNH tá vazio. Deixa eu te contar já. Pro vídeo não ficar muito comprido. Então é por isso, viu, gente? Eu tô usando a máscara por causa que minha mãe é idosa. Então pra mim não levar nada de bactéria do meu corpo pra ela. Então eu uso a máscara. Mas chegar em casa, eu vou tomar banho, viu? Eu tomo banho toda hora. Tomo banho, uso meu perfume Rino D. Uso meu perfume Malbec. Uso meu... Meu... É, é tanto perfume que eu ganho. Então vamos lá. Aqui? Eu acho que aqui já é Rua 1. Aqui é Rua 1, eu acredito. Do BNH Velho. E eu vou pra lá. Então deixa eu contar pra vocês. Tá nos grupos de WhatsApp, filho. Vai vendo, vaso. Tá no grupo dos WhatsApp que uma mulher... Saiu lá de São Paulo. Saiu daí de São Paulo. A mulher saiu de São Paulo, minha filha. Infectada com coronavírus. O que que aconteceu com a mulher, Xantinho? A mulher de vez ficar infectada com coronavírus em São Paulo, gente? Não. O que que a louca faz? Eu já vou falar que é louca. Uma endemoniada. Acho que aqui já é Rua 2. Que ali tem uma igreja, Assembleia de Deus. Mas vou pra cá. A mulher endemoniada. Ela infectada com coronavírus em São Paulo. Já sai... Quando eu acordei, quando eu liguei o celular. Um monte de mensagem Xantinho, Xantinho, Xantinho. E a mulher foi pra Barra. Pois bem. A mulher foi pra Barra. Daquilo de Chique, quem conhece. Daquilo de Chique, Chique pra Barra. Tem que atravessar a balsa. É uma hora e meia. Aí que aconteceu com a Bendita. A Bendita saiu lá de São Paulo. Vamos pro aqui. Olha... Então eu já tô aqui numa rua que tem um posto de saúde. O posto de saúde tá bem aqui, ó. Você vai matar um pouco da saudade do Xantinho. E vamos falar. Aí a Bendita veio. Tá lá na Barra. Infectada com coronavírus. O povo de Chique, Chique, meu amor. Tá tudo em pânico. O povo de Chique, Chique tá tudo com medo. Que a mulher tá lá na Barra. Infectada. Imagina aí o tanto de pessoa que... É homem. Aí eu não sabia. Então é homem. Então, olha lá. Já sabia. O repórter já me falou. Obrigado pela informação. Então o que aconteceu? É um homem. Um homem tá lá infectado. Aí diz, como não tem ônibus pra sair de São Paulo pra cá, não entra nem sai porque tá tudo lacrado. Graças a Deus. O que que essa mulher fez? A mulher pegou... Foi um carro próprio, meu filho. A mulher pegou um carro próprio. Pra ela não morrer lá em São Paulo. Aí em São Paulo, onde vocês moram? Veio pra Barra. Imagina aí quando essa mulher chegou. O tanto que ela abraçou. O tanto que ela beijou. O tanto que ela pegou na mão. Quantos não infectaram? Quantos não infectaram lá na cidade da Barra, gente? Quantos? Ah, pois. Aí falaram assim. Xande até nos brejos tem. Até nos brejos tem. O povo tá tudo infectado. E o povo aqui de chique, chique. Porque é perto, gente. É perto, vado. Eu dou risada mesmo. Ai, meu Deus. Aí. O que aconteceu? Ai, aqui é o BNH velho. Aí, o que aconteceu, gente? Aí tá um alerta geral. Alto risco na cidade da Barra. Né? Então. O que que ela fez? Pegou o carro e veio escondida pra Barra. Ou seja. Eu acho que ela não sabia que tava infectada. Quando fez o exame aqui na cidade da Barra, constou. Pois bem, minha filha. Todo mundo lá, tudo falando pra mim. Xandinho. Aqui na Barra tá todo mundo em pânico. Tá todo mundo com medo. De vez essa bendita. Desse homem. Nesse bendito homem. Que o rapaz me falou. De vez esse bendito homem. Morrer. Em São Paulo, não. Veio pra Barra. Acho que já veio pra infectar todo mundo, viu, gente? Porque veio pra infectar todo mundo. E tem outro caso, deixa eu te contar. Tá gostando da Ujoia. Tá gostando da Ujoia? Compartilha o vídeo. Porque a Barra tá assim de infectado, viu? Já tô falando logo. E outro é lá no Canarana dos Infernos. Já vou falar logo assim. Canarana. Diz que tem uma pessoa lá de Canarana também. Infectado com o coronavírus. E o povo aqui de chique-chique todo com medo. Por isso que todo mundo tá andando de máscara. A bruxa tá solta. Vamos orar. Pensei a Deus. Aqui tem um campo. Uma quadra. Aqui colégia. É Dulce? Não, mas não. A gente mora no canarão da Canarana. Ah, tá. Vocês moram aqui no BNH? Ah, eu vim conhecer umas pessoas que moram aqui. Eu não moro aqui. Você já viu o canal do Xandio Dalsão? Não. Você já viu? Você gosta? Então, pois bem. Ela vai ficar famosa aí no canal. Então, você ficou sabendo do homem que tá infectado lá na barra com o coronavírus? E o povo daqui do BNH tá com medo? Eu não tô não, meu irmão. Tá não? Tô não. Nem máscara tá usando? Nem máscara eu uso. Nem vou usar com essa feira no meio da rua. É muito é feio o povo não. Aqui, menina, eu com a máscara. Você acha que eu tenho que usar isso? Eu acho não. Quem ainda não chegou aqui é um lugar que não é necessitado ainda pra essas coisas. Mas quem é idoso tem que usar. É o meu caso, que minha mãe é idosa, entendeu? Por isso tem que usar. Tá vendo, gente? Vai lá, fala aí. E aqui no BNH, velho, como que é? Vai. Fala. Eu não sei. E essa chupada no pescoço é o que mesmo, hein? Não, aqui não é chupada não, irmão. Aqui não é chupada não. Dá um pedacinho aí de laranja. Não sei, eu tô. Obrigado. Tá vendo, gente? O povo daqui é humilde. Ah, eu sou. Você é? Eu sou. Legal. Casada, solteira. Enrolada, meu cunhete ainda está. Por favor. A menina fica aí, foi jacau. Ah, a menina? Ela tá querendo ser filmada também. Não. Não, tá bom. Obrigado, viu? Tchau, boa tarde. Jandinho não tem preconceito, não. Jandinho só ora, meu filho. Jandinho só ora. Pois bem. Então, o homem tá infectado lá na barra. Compra a tua máscara, meu filho. O solteiro não pode mais beijar na boca. Aí eu vou te falar uma coisa, filho. Você que é casado, levanta a mão pra Deus e agradece. E eu que sou solteiro? E eu que não tô namorando, não tô fazendo nada? Ai, gente, eu não aguento mais, não. Jesus prepara a mulher. Porque você que tá casado, com coronavírus, sem coronavírus, meu filho. Pra você tá de boa. Pra você tá tudo bem. Você tem teus filhos, você tem sua mulherzinha. Você pode namorar com a sua mulherzinha, porque você é casado. E quem é solteiro que nem eu? Aonde? Ah, gente. Eu vim aqui nessa praça um dia, ó. Inauguração da Praça do Benega Velho. Prefeito Rinaldinho inaugurou. Juntamente com o vice-prefeito Elecita Rão, com o Célio Pereira Sou, secretário municipal de obras e estrutura. Foi no dia 28 do ano passado. Então, no dia da inauguração, o Xandio tá aqui. Então, continuando. Aí a praça já tá aqui feita. Pro povo que é casado. Oi, queridos. Tudo bom? Vem aqui ver o Xandinho. Corre! As crianças do Benega Velho, gente. Ô, gente, os bichinhos. E aí, tudo bom? Vem aqui, dá um beijinho. Xandinho não tá com... Dá um beijinho no Xandinho aqui. Dá aqui. Dá um beijinho. Vocês gostam do Xandinho? Vá assistir o vídeo do Xandinho. Vocês brincam aqui muito? Tá bom, então. Tchau. Então, eu já vim nessa praça aqui que inaugurou o prefeito ano passado. É na escola municipal Raul Teixeira Braga. Vê lá no canal do Xandinho. É Xandinho da Ução no YouTube, tá bom? Tchau. Então, aqui era... Tava tudo novo, né, gente? A praça, ó. Tava tudo novo. Um monte de brinquedo. Aqui eu já não tô vendo mais é nada. Tá tudo é quebrado. Deixa eu ver. Aqui. Esse daqui era aquele que coloca as duas mãos pra fazer ginástica, ó. Cadê o outro pé? Arrancaram, minha filha. Ó. Só ficou com o pé, ó. Ó, Xandinho. Só com o pé. Vou fazer o quê? Com o pé. Ô, Jesus. Aqui é um senta. Aqui, deixa eu ver. Aqui ainda tem umas gangorrinhas, ó. Que foi inaugurado. Aqui é um negócio que brinca pra lá. Aqui, deixa eu mostrar. Eu tava aqui. Tudo novo no dia, viu? As gangorras, como que tá, ó. Toda quebrada. Aqui na praça do Benéga Velho, ó. Em frente à escola municipal Raul Teixeira Braga. Tudo destruído. Vamos cuidar, gente. Patrimônio público, né? Tava tudo novinho no dia que o prefeito entregou. Boa tarde, queridos. Ah lá, tá tudo destruído. Então, contando, voltando. As crianças aí. Obrigado, Benéga Velho, pelo carinho. Cresce municipal doutora Zilda Hans Neumann. É aqui onde fica as criancinhas, né? E tal. Aí eu estudava, pra terminar. Ah, pois todo mundo tá nesse pânico. Oi, querida. Vamos falar pra ela aqui. Quitanda. Da esté, gente. Vamos aqui ajudar ela. Fica aqui em frente à creche. É, a creche municipal doutora Zilda, ó. Tem cebola. Vou entrar aqui. Licença, tá? Você que é a Estéia? É eu. É a Estéia. Você vai vir aqui em frente à creche. Vai comprar aqui. Legumes, tem fruta, tem banana, tem batata doce, pimentão, tom. Tem tudo. Você vai ver. O que tem direito. Muito bem. Vem aqui na Quitanda da Estéia, gente. Pronto. Tchau. Tchau, amore. Então, é isso. Vamos se cuidar. Eu mesmo não posso beijar. Eu não posso namorar. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Então, você que é casado, você tá de boa na tua casa, fia. Você tem sua mulher pra namorar. Você tem o teu marido pra pegar. E eu tenho quem? Boa tarde, querido. Aqui a padaria é... Lanchonete. Xandio vai ajudar eles também aqui. Ajudei a Estéia. Vamos aqui, ó. Vendemos pão de sal. Fazemos bolo para as festas. Fabricamos salgadinhos para a festa. 100 unidades, 60 reais, gente. Ó, você vai vir aqui. Fica também em frente à creche, aqui o posto de saúde aqui do BNH Velho, tá bom? Aqui no número 18A, tá bom? Valeu. Xandio da Ução, vindo aqui no BNH Velho, fazendo propaganda de graça. Porque eu cobro o cachê, viu, querida? Oi, amores. Ó o posto ali de saúde. Já vi muitas vezes aqui com manhinha. E às vezes até eu mesmo, pra pegar camisinha pros meus alunos. Ah, pô. Então, como falando. Eu vou pegar quem pra namorar com esse coronavírus? Oi, queridos. Eu não vou pegar ninguém. Quem eu vou pegar é minha cama. É minha cama que eu vou namorar, filha. E dobrar meus joelhos pra aclamar pra esse coronavírus não vir para chique-chique. Gente, eu vou deixar uma coisa bem clara. Tá tudo lacrado, as fronteiras tá tudo fechadas. Oi, querido. Gente, por favor, fica na tua casa. Pra esse coronavírus dos infernos ir embora, gente. Que que é isso? Tá amarrado o vaso. Não vai pegar o carro pra vir pra chique-chique, não. Fica aí onde você tá. Fica aí. E quer trazer essa praga de doença pra cidade? Nós não temos culpa, não. Você foi embora porque você quis. Você foi passear porque você quis, filha. Eu cancelei os meus voos. Deixa eu te falar. Ai, que calor. Oi, vaso. Eu cancelei os meus voos, né? Ganhei uma passagem aí de um vereador muito, meu amigo da cidade. Eu ia pra Salvador, gente. De Salvador, eu ia pegar, lógico, primeira classe, porque eu sou FF, meu filho. Primeira classe, não havia lá no aeroporto de Salvador. Eu ia pra São Paulo. Ai, como eu vi que tá muita coronavírus, coroavírus pra cá, coronavírus pra lá. O que que Xandinho fez? Cancelou. Quando passar essa epidemia dos infernos, Xandinho vai lá, porque tá reservada a minha passagem. Só mostra o meu documento. Pega o meu voo belo e maravilhoso, cheio da unção de Deus. E desço lá no aeroporto de Cumbica, filha. Então eu não vou sair da minha cidade pra mim me infectar em São Paulo. Eu não vou. Então eu fico é aqui mesmo, tá bom? E vamos conscientizar as pessoas pra ficar dentro de casa, gente. Fica dentro de casa, em nome de Jesus. Vai orar, vai clamar a Deus pra essa epidemia. Oi, amor. Pra essa epidemia sair em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Sabe por quê? Oi, queridos. Ô, glória.